Esse deputado Nicolas Ferreira, que realmente para mim é um caso de um cérebro em regressão, porque um processo qualquer interrompido, porque nem as lacrações, como se diz que ele tenta fazer, tem às vezes sentido e nunca tem aquele humor do meme e desse tipo de processo que hoje é muito comum na internet. É uma coisa sem graça, é uma coisa às vezes de mau gosto, como foi o caso de ontem, se referia a sua avó, falando de dentes, de dentição, quer dizer, de uma pessoa... O que ele quis dizer ali, que pelo que eu entendi, foi que uma pessoa como ela, a avó dele, não teria capacidade de ir, além de chupar uvas, por causa da sua detição. Então, assim, é uma coisa preconceituosa, uma coisa ruim, feia.